Eu sei que vocês são poderosos demais pra eu peitar. Descobriu isso agora? Eu sei que vocês podem tudo. E é por isso que eu vim aqui pedir. Solta o meu marido. A gente vai embora do rio. Eu destruo todos os depoimentos contra vocês. Ninguém vai poder processar vocês. Mas tira o meu marido daquele presídio. Porque senão ele vai ser morto. Eu tenho uma proposta. Tu é o Ricardo Rocha, não é? Quem? Ricardo Rocha. O único que teve peito pra testemunhar contra o Michele Vendato até hoje. Mas que por isso sumiu. Nunca ouvi falar. Se tu quiser, tu sai daqui. Comigo, agora. É só me deixar te levar pro italiano. Por favor. Ele pode morrer. Olha, se no nosso primeiro encontro você me subestimou, agora você tá cometendo o erro contrário. Eu não sou eu, quero o seu marido preso. É a justiça. A polícia não tem provas. A acusadora sumiu. Se ele for a julgamento, com certeza não vai conseguir uma condenação. Aquele Picasso alegou que ele é perigoso demais pra ficar preso numa cela de distrito. E conseguiu mandar ele pro presídio. O que que tem a ver com isso? Ele trabalha pra vocês. Não perde essa mania de acusar o mundo, né? Eu tô oferecendo uma vida livre de processo pra vocês. Não é hora de mentir. O que que ele te fez? Pra você ter tanto ódio dele? Você não conhece o homem com quem você tá casado. Você não sabe nada a respeito dele. Olha, quando ele tinha 20 anos... Não interessa o que ele fez há tanto tempo. Só uma louca. Pra ficar obcecada por um homem tanto tempo. Uma obsessão. É um negócio. Que negócio vale tanto esforço? Um planejamento inacreditável. Plantando gente junto da sócia dele há quase um ano. Te parece um negócio? Essa proposta de entregar pra gente tudo que investigaram sobre nós... Pegar ou largar, mas tem que ser já. Não interessa, Danilo. Não. Pensa um pouco, Dorothee. Pensa. Não. Ele mente pra você. Você jura que você nunca desconfiou quem é esse santo de verdade? É o homem com quem eu casei. Com quem eu tive dois filhos. Que me deixou apavorada quando foi parar no hospital. E ninguém sabia o que era. Foi a vesícula. Ele é um homem honesto. Se mata de trabalhar. Ele me ama. Mas eu preciso saber que ele não ama ninguém. Eu vivo com ele. Qualquer coisa que ele tenha feito pra uma mulher amarga como você vai fazer diferença. Você sabe o que fazem com acusados de pedofilia na cadeia? Faço uma ideia. Ele vai brigar até o último momento. Ah, então ele vai morrer. Se vocês não fizerem alguma coisa. E aí eu não vou ter mais nada a perder na vida. A não ser colocar vocês dois na cadeia. Custe o que custar. Nem tenta. Nem tenta, Danilo. Eu venho aqui tirar sal da minha cara. Aí trabalhava, Gabo. Nunca ouvi falar desse tal de Renato. Ricardo. Ricardo Rocha. O endereço errado, detetive. Por que explicar tudo? O documento falso é a identidade nova. E esse Ricardo vale dinheiro, né? Se o Renato tá atrás. É, pra mim é dinheiro. Pra você sair daqui inteirinho, do jeito que você entrou. Entra na fila e pega a senha. Aqui não tem negócio, não. Pega a tua reta. Aqui só tem a perder, rapaz. Nego vai cair matando. Tu sabe como é que eles tratam pedófilo. Isso eu vou colocar na tua conta. Nossa, não vou nem dormir essa noite. Se eu saio, vou te buscar no fim do mundo. Tudo isso é por causa do italiano? É medo do italiano? Talvez ele nem te mate, dê só uma sua que não seja a perda total. Tu era amigo dos filhos dele. Quem sabe você não sabe onde tá o que fugiu. É isso. Tu fala que sabe onde tá o tal do Marco Antônio. Ele te poupa. Tu tá tão endividado assim. Aqui é a morte certa, o alienado que eu te conheço. Nego vai cair em cima, tu vai encarar. Vai querer resolver no braço. Como tu faz. Só que tu não tá em casa, não. Nego vai te castrar, vai te deixar sangrando e até morrer. Só que antes, vão te fazer um carinho. E você não consegue parar de pensar nisso, né? Desde que tirou minha roupa, fica aí sonhando. O que que é, cara? Cuidado. Hoje não tem teus amiguinhos aqui pra me segurar. Você é boa. Você é muito boa, nego. Tu acha que tu vai encarar o presídio inteiro? Idiota. Este é um estida. Você queria dar um susto nele? Pronto. Já deu. Agora vai lá na sala e dá um jeito naquele tira. Não. Ele veio prender o Otávio e vai levar o Otávio preso. E Kelly, você já deu o susto que você queria dar. Não foi susto. Ele vai pra cadeia. Você quer que eu peça de joelhos? Eu peço de joelhos. Mas não esquece que ele é teu filho. Ele vai pra cadeia. A gente não sabe quem tá preso lá. A gente não sabe o que pode acontecer pra esse menino. Pensar-se antes de invadir a casa de um colega. Mas sabe por que ele fez isso? Por sua causa. Que vive defendendo, protegendo. Ele acha que pode tudo. Mas não pode. Astro. Fica comigo, por favor. Tô com medo de ter outro treco daquele. Que vergonha. Vambora. Não. Vamos, vamos, vamos. Otávio. Levanta a cabeça, meu filho. Levanta. Não esquece quem você é, Otávio. Não esquece. Vambora. Vambora. Chega. Vamos, vamos, vamos. Marcinha. Oi. O que a Fernanda tem? É grave? É gripe. 38 de febre. Ela pediu pra eu entregar pra senhora. Entra, entra. Obrigada. Bom, eu vou ter que ler e depois assinar. Você se incomoda de esperar um pouquinho? Não, a mamãe falou que era pra eu esperar. Então o Pedro faz companhia pra você, não é, Pedro? Ótima ideia. Um café. E olhos bonitos. Você também é da polícia? Se for, pode me prender. Pedro em Noronha. Eu sou filha da assistente da tua tia. Eu trabalho numa boutique. Que chato ter que esperá-la ler, né? O seu marido não fica preocupado se você demora? Não tem marido, não. Se bem que a mamãe fala que eu devia ter, que eu tô encalhada. Você nunca, você nunca engalha. Você flutua no mar de beleza. E sozinha? Sozinha, não. Eu tenho um namorado. Só estamos esperando ele formar pra casar. Não por muito tempo. Um namorado que deixa uma moça como você andando sozinha de noite não merece uma deusa. Você não tem medo de que alguém te ataque? Eu não. Imagina. Pronto. Assinado. Que bom. Ah, Pedro. Você não serviu nada pra ela? Não, não precisa. Eu já tô indo. Você tá de carro? Meu carro tá no concerto, mas eu gosto de caminhar. De bota-fogo a Copacabana a pé, nem pensar. A gente chama um táxi. Imagina, tia. Um táxi? Uma moça como ela sozinha, noite? Não precisa. Faço o que, senão. Paraca, esse não é o... É, já te entrego o mandado. Vai largar ele aqui? O juiz que mandou, aquele perto da família. Caraca, o namorado tá de gozação? Vai, pode tirar o gênero. Quando a gente vai dentro da cela. Não, não vai pra cela, não. Vai pra uma salinha aqui embaixo. O cara é réu primário. Sem ficha. Ah, é milagre. Não, hoje meu anjo da guara tá fazendo hora extra. Outro peixe grande. Se não colocarem na cela agora, vou direto pra corrigir do rio. Claro que vai pra cela. Te falaram que não? Aqui quem manda sou eu. É um prazer ter alguém tão ilustre quanto o Otávio Vêneto na nossa humilde morada. Vai tirar a camiseta aí, rapaz. Que é pra você não se enforcar de vergonha quando estiver dentro da cela. Já revistaram? Fica paradinho aí. Precisa disso? Se soubesse onde eu já encontrei a arma escondida. Prontinho. Pra quem fala tão grosso por aí, você foi uma pequena surpresa. Venetinho. Desculpa. O carro é pequeno. Tá bom aqui? Tá. Tá ótimo. Obrigada. Espera. Uma passinha. Tanta coisa que eu tenho que conhecer ainda sua. Você estuda? É. Bom. Então, eu sou professora formada. Mas eu desisti da profissão, apesar de ter tentado. É que criança, uma por vez, é ótimo. Agora, imbando, tendo ataque, aí é... É demais pra minha capacidade. Sei muito bem como é isso. Eu também tenho uns primos menores. Tudo vizinho, sabe? Mas eu resolvo no tapa. Eu não cheguei a tanto. Mas eu descobri que tem muita ilusão nessa coisa de ser professora. Então tá. Tchau. Não, não. Mas, espera. É... Eu não conheço ninguém aqui no Rio de Janeiro. Será que você não podia me ajudar a me enturmar? Eu já disse que eu tenho namorado. A sua mãe trabalha pra minha tia, né? Ela é servidora do Estado. E que pode ser transferida pra... Bananal? Se minha tia brigar com ela, minha tia vai brigar com ela. Se descobrir que eu fui no escritório, ela passou a mão nas minhas partes. Você é maluco? Eu não sou maluco por você. Você não me conhece? Mas eu tô doido pra te conhecer todinha. Você não sabe do que esse bigode é capaz. Me larga. Eu, hein? Sabe o que que foi, tia? É que ela... Assim que eu cheguei, foi olhando pros meus peitos. Porque eu uso essa camisa aberta até aqui embaixo. E aí ela foi e botou a mão por dentro, tia. Ela nunca ia acreditar nisso. Tia, minha cabeça tá doendo de tanta vergonha, tia. Eu acho que minha cabeça vai explodir. Me ajuda. Me leva pro hospital, por favor. Quer pagar pra vir? Acabou a farra, grandão. Hora de dar no pé. Mas tu o quê? Eu tô de castigo. O diretor do presídio mandou te tirar. Não, cara. Eu sou perigoso. Eu saio batendo em qualquer um que chega perto. Me isola. Ele disse que solitário pra você é prêmio. E vamos tomar um banho, vai? Banho? É. A última coisa que eu preciso hoje é ficar cheiroso. Muda a feira, eu vou cortar esse cabelo. Oh. Tá estranhando? É aí que jogam roupa suja pra desencardir. É, mas pra quem até ontem tava numa cobertura em Ipanema, deve tá achando isso aqui é uma zona. Coisa boa. Justo quem tava faltando pra festa. Tá esperando o dia inteiro aí pela minha hora do banho, hein? Pra um lugar desse, é sempre bom a gente ter amigo, cara. Sempre tem um que querendo te ferrar. No teu caso é difícil, porque quase todo mundo aqui tem filho. E quando lembram de você, lembram do jornal e imaginam você dando aula pros filhinhos deles. Preciso de amigo, não. Ah, precisa sim. Eu mesmo podia deixar o nojo que eu tenho de você e ser teu amigo. Não ia ser raro, Luiz. Ah, você que sabe. Podia ter só um amigo. Eu. Agora vai ter que encarar um por um. O presídio inteiro. Até você pedir pra ser meu. Porque você é meu, entendeu? Meu. Oh, parou. Chega. A gente se vê por aí. A noite vai ser longa. Não precisa ir no banheiro. Eu só vejo qual é a chave. Aqui não tem privilégio não, mulher. Se fosse outra, a gente dizia o quê? O pai dele é o vêneto. Não é porque demos umas batidas e confiscamos uma mesa de roleta que o leão tá sem dente. Tá com medo? Eu não tô. Te vira aí, rapaz. Já tá fedido mesmo? Aê, guardinha. Demorou, hein? Tá certo que bêbado às vezes dá trabalho, mas assim é incompetência. E aí, cara, como é que conseguiu te mandar pra cá? Não interessa. A família pode tudo? Mandaram meu irmão pro hospital, que achava que ele tava roubando a grana do jogo. Seis meses de hospital, coitado, até hoje manca. Nada a ver com isso, não. Ah, tem. Teu segurança que seguraram, mas quem bateu foi você. E sabe o que é o pior? As contas tava tudo errada por causa daquela besta do irmão da tua mãe. Que nem um mais um acerta. Vai pra lá, João Bafo de Onça. Vai me bater? Tu é muito corajoso quando tem dois pra segurar o outro. Aí tu é macho. Agora sozinho? Ah, ah. Eu aposto que eu não sou o único contigo atravessado aqui dentro, não. Tá suando? Tá suando tanto de quê? De medo? Medo de um cara com um braço só pra te bater? Larga, 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 sai de cima, sai de cima. Larga, larga ele, larga ele. Me bateu primeiro. Nas costas que você apronta. Ele me bateu primeiro. O cara tá caindo de bêbado, com um braço só. Você escolheu a dedo, né, ô covarde? Bora, leva ele. Vamos levar pra onde? Não, me solta, me solta. Foi rápido, hein? E ele que é muito burro, olhou na minha cara e não me reconheceu. É o cara que levou o tiro dele ontem. Obrigado. Sabia que você ia se divertir. Ah, não. Ah, não. Ah, Otávio. Ele tinha um olhar tão desamparado, tão desamparado. Você é nascido, não. Você é nascido, tem tudo cara de joelho. Mas eu gostei do Otávio. Marquinhos, meu Deus, sempre teve personalidade. Queria tudo ali, na hora. Senão, era um choro de raiva. Diferente do Otávio. Meu Deus, cada vez que ele precisava decidir uma coisa, ele olhava pra mim com aquele olhar desesperado. Então... Apostei no cavalo errado. Agora vou ter que tomar uma atitude que eu não queria tomar, mas não tem jeito. O que foi? Você tá passando mal? Tô dançando, pombas. Dança também. Olha o emprego da sua mãe, hein? Bicha! O que você tá fazendo aqui? Não te mandei ficar em casa lavando ossa. Para com isso, Paulo. Vocês se conhecem? É, claro. Mas ele não é bicha, não, hein? Machíssimo. Ui, tá se fingindo de bosta pra quem, Maricona? Bicha de sacanagem, Paulo. Eu sou muito homem, viu? Homem com o O maiúsculo. Porque o H dele eu tirei faz tempo. É brincadeira dele. Paulo, isso significa que o emprego da minha mãe tá garantido, né? Ou então a sua titia vai descobrir quem você é, na verdade. Ai, não! Desculpa, moça. Eu queria bater nesse cara aqui. Mas me acertou, desgraçado. O que é isso? Preciso de ajuda. Espera, espera. Eu não sou bicha, não. Eu ouvi ele te botando pressão e resolvi ajudar. Ah, poxa, obrigada. Você acredita que aquele idiota me ameaçou? Agora eu tomo conta de você. Obrigada. Mas o meu namorado tá chegando, então eu vou lá fora esperar por ele, tá? Não vai. Hã? Ô, a titia vai ouvir a terrível história de como a sua mãe me atacou. Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Vai pensar bem longe daqui, me deixa em paz, por favor. Fiquei impressionado, Estela. Não pensei que você ainda me abalasse tanto. Ah, e agora virou compositor de bolero? Show, 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 show. Tenho uma proposta pra te fazer. A resposta é não. Vou largar do Nana e sair de casa. Montar um apartamento pra nós dois. Quero ficar com você, Estela. Para de se mexer. Tá difícil dormir mesmo, é o calor. Para de se preocupar e entrega logo. Agora eu tô seguro. Se eu não me preocupar com isso, mulher. Pelo menos a porta tá trancada. Aí foi o vento. Você me deixa destrancada na primeira noite. Ó, logo estão aí. Vou ficar aqui parado feito o parque. Cadê o parque? O que ele veio pra cá é o fim. Viu errado? Barbosa, aquela porta tá trancada. Como é que pode? Desgraçado. Quanto mais ele me faz correr, pior vai ser quando eu pegar. Vem comigo, vem. Vem, vem. Como não me deixou entrar nem pra uma visita? Eu sou a advogada dele. Ele só foi preso hoje. Amanhã, deixa. Amanhã pode ser tarde. Ele foi transformado no tarado do Jardim da Infância. O presídio inteiro vai tentar... Patrícia, você tem que pensar nos seus filhos. Os meninos estão assustados. Você tá me castigando porque eu te troquei por ele? Pelo menos deu pra se arrepender? Era isso que você queria pros seus filhos? É uma armação. E você tem poder pra fazer alguma coisa. O secretário de segurança não me deixou nem começar o assunto. Menos, pá. Ele sabe se defender. De um bando de assassinos. Aquilo lá é uma selva. Você acha mesmo que ele tá dormindo tranquilo e protegido agora? Você tá dizendo que você vai pagar um lugar pra eu morar? Pra nós dois. Eu não preciso de ninguém pra me sustentar e não tenho a menor necessidade. Estela, eu não vou ficar aqui nesse hotel com você. Eu não moro aqui nem uma hora. Um momento. Quem te convidou? Precisa disso. Eu dei cartão vermelho pra monstra. Então você arruma um lugar pra ela e outro pra você porque eu não tenho nada a ver com isso. Você tá entendendo que eu tô te pedindo em casamento? Eu tô entendendo sim. Tá claro pra mim. Acreditar é que é outra coisa. Mas não complica. Não é todo dia que eu tomo uma decisão dessas. Ai, meu Deus. Olha só. Você já me fez essa proposta umas 300 vezes quando eu era nova. E eu sempre disse sim e nada aconteceu. Era mentira. Eu só queria te levar pra cama. É. E continue igual. Que isso? Tô te pedindo em casamento. Por quê? Porque você é a mulher da minha vida. Você veio falar isso agora depois que jogou fora grande parte dela? Porque eu tô velho, Estela. E não tenho mais 35 anos pra desperdiçar. Preciso de uns dias pra pensar. Ah, Estela. Que pensar? Que dia, Estela? Que pensar? E nem aqui, bambina. Que pensar, Estela? Que pensar, Estela? Ah, Estela. Cara, não. Não. Que graça tem uma mulher que não tá afim. E que só te acha um nojo. Ah, sendo bonita e estando viva tá ótimo. Ei, espera, eu te conheço. A gente é amigo. Amo e amigo. Vocês me largaram sozinha na delegacia. Bem que você falou que o trabalho era molhia, hein? Pode comer no bar ainda. Ainda é mais ou menos. O pastel é bom. Tem azeitona e tudo. Sua vagabunda! Já não bastasse o moreno dessa coisa oxigenada agora? Oxigenada não, isso aqui é natural. O que adianta namorar uma mulher que é mais fácil que achar pulga em cachorro? Tô namorada é o segurança e você nem avisa? Eu não tive culpa. Não, não, não me bate, não me bate. Que outra coisa eu vou fazer com você? É que ele é sobrinho da chefe da minha mãe. Queria fazer intriga entre elas. Ele me chantageou. Tu não vai acreditar numa cascata dessas, né? Morim sem graça. Vai que hoje não é teu dia. Obrigada, mesmo. Como é teu nome? Ramiro. João. João Ramiro. Massa. Bom, se você precisar de alguma ajuda lá da tua mãe no trabalho, é só avisar. Tá bom. Então quer dizer que o pastãozinho é bom? Hum, cara. O ambiente falso caiu. Hã? O falso? Ai, meu Deus, custou uma grana. A gente não procura a Paulo. Acorda, bela adormecida. Acorda. Eu preferia não estragar teu pescocinho, mas se tu insistir, vamos embora, levanta ele. A gente podia fazer o que quisesse com você enquanto tu tava pagado. Só quero você acordado, pra nunca mais esquecer o que tu vai aprender hoje, tá? Parou, parou. Todo mundo fora. Se não vou descer o cacete em todo mundo, tô falando sério. Bora. Bora. Ai, grandão. Tu teve sorte. Esses aí foi fácil. Mas te prepara que logo vão chegar os piores. Bora. Vamos. O que tu se meteu? Acordei com o berreiro, só que não foi fácil te achar. Minha sala tava aberta. É, eu não sou o único carcereiro por aqui. Tem uns e outros que gostam muito de uma grana. Você tá me levando? Sala do diretor. Fora, Adão. Cansa o desprezo. Aqui tu não vai durar muito, não. Ele resolveu me mandar de volta. Aí tu vai entrar pelo cano. Mas fica tranquilo que ele só chega de manhã. Vem, 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 vem. Foi fundo. Pra onde a gente vai? Aquela porca aí. Vai, 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 vai. Vamos embora, vamos embora. Vai, 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 vai. Não, não, não. 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 É que te has convertido É parte de minha alma Estela? Estela! Onde é que você estava? Não se faz essa pergunta, uma dama. Só eu tenho que acordar sem saber para onde foi a pessoa que dormiu comigo? Essa pressa toda é para me ver longe, é? Não, é para descer para o café. Mas pede para trazer ele aqui. Nunca fazem direito, Michele. Trazem mamão, você quer manga. Eu quero um pãozinho torradinho, traz aquele pãozinho branco. De jeito nenhum, prefiro descer e escolher lá. Aliás, eu acho que buffet foi uma santa invenção. É, prefere o café a mim. Quando eu estou varada de fome, sem dúvida. Mas não é o que você quer? Ficar comigo? Eu não quero te botar para fora, Michele. Mas honestamente, eu não voltei para o Rio por causa de você. Há um mês atrás, eu não sabia, não imaginava que a minha vida ia virar de cabeça para baixo. Por uma mulher que eu nem sabia que vivia. Tira do meu filho, o que fugiu, minha vida estava ótima. Só que aí apareceu você. E eu vi que não estava. Estela, eu não posso estar sentindo isso sozinho. É, Estela? Não, Estela. Não, não. Me fala, Estela. Não está, não está sentindo isso sozinho. Não está. Entra. Está acordado, né? Uhum. Então, estava pensando, ter que dar razão para aquela mulher lá, a promotora. Razão no quê? O que a gente lucra com o... A barra é muito pesada, você não faz ideia. Doroteia, a gente não quer usar esse cara como moeda de troca com os Veneto? Então, ele tem que estar inteiro. Carlão sempre soube se defender. Ah, não brinca, vai, Doroteia. Se mata esse sujeito e o italiano fica sabendo, ele invade isso aqui, mata eu, mata você, mata o tio, a mulher do tio, as carpas do lago. Uma coisa é usar esse cara como moeda de troca. Outra coisa é essa vingança descabelada aí que está parecendo... Parecendo o quê, Danilo? Eu nunca te imaginei apaixonada por ele naquela época, sabia? E muito menos se você pudesse continuar apaixonado por ele até hoje. Então... Essa bola não passou nem pela linha de fundo. Meu amor, que absurdo. Não é o que parece, Doroteia. A gente está jogando errado. Fica quieto. Não tem jeito. Eu sei que foi fundo. Eu sei que você é mago demais. Você acha que é a primeira facada que eu levo? Vê-se você, cara. Abre! Parece praga que me rogaram, eu vim parar aqui. Está saindo menos. Quanto que essa porta aguenta? Eu não sei. É importante aguentar até a hora da troca do turno. Aí os guardas chegam e eles maneram. Tem outro jeito de sair daqui fora dessa porta? Tem aquela janela. Tem grátis. São tudo podre. Não bota até que tu der e joga tudo longe. E da onde? Lá embaixo, no parque, os três andares. O elétrico grosso saindo desse poste. Será que ele aguenta meu peso? São tudo velhos, desencapados. Deve dar choque. Se tiver um pedaço de borracha pra jogar por cima do fio, dá pra me pendurar nele sem coçar. Você vai ter que ser muito rápido pra jogar por cima e pegar de volta. Eu não tenho mais rápido hoje nesse mundo. Então vai, cara. Vai, salva tua pele. Vou deixar você aqui. Pode sim, cara. Não vai dar certo. Eu não sou macaco pra jogar um pedaço de borracha por cima do fio e pegar do outro lado. Para de mentir pra mim, cara. Por favor, eu tô cheio. Sai, sai, sai. Tá saindo menos sangue. É que tá acabando o estoque. Você dá um recado pra minha filha? Não, não. Tu queira que bom, eu falo logo pra ela. Eu gosto tanto da minha menina. Agora eu vou morrer. Eu gosto tanto da minha filha. Joana, tire as minhas coisas. Do seu quarto. E leva lá pro quarto vazio. Tira lá roupa, sapato, papel, tudo, tudo e leva lá pra aquele... O que é? Deu pra ter nojo de mim? A gente precisa bater boca na frente de empregado agora. Você... Você não fez nada pra tirar o teu filho da cadeia. Não sabe nem se ele tá vivo, se ele tá morto. O vergueiro tá cuidando disso. E foi uma testemunha só. Mas sabe por que ele foi preso? De tanto, de tanto que você desrespeitou o tira que veio aqui. Eu defendi o meu filho. Aquele amador sumiu o morro pra quê? Subiu o morro pra prender o meu filho e eu vou deixar. Vai. Porque foi teu filho que começou invadindo a casa do outro bicheiro. Ninguém invade a casa de um colega. Colega que mandou a polícia fechar todos os teus negócios. Colega que ainda por cima ficou com a tua roleta. Eu nem pude revidar. Sabe por quê? Porque teu filho fez um embrólio maior ainda. E teu filho ninguém consegue segurar ele. E aí de quem tente. Porque Dona Ana mata só com o olhar de medusa. É, claro. Quando ele acerta, puxou a você, não é? Agora, quando ele erra, a culpa é minha. Eu tinha esquecido a ladainha. Quando ele acertou alguma coisa? Quando? Quando, Miquel? Quando ele ficou com você. Porque ninguém queria ficar com ele. Até uma noiva eu tive que arrumar pra ele. Até casamento. É, que arrumou noiva. O morro inteiro sabe que ele não precisa de ninguém pra arrumar mulher pra ele. Uma noite só pra safadeza. Me diga, que mulher quer ficar com ele por ele mesmo? E não pelo meu dinheiro. Eu só fiquei com você porque você tava grávida de um filho meu. Você é pior, mas impossível. Você fez um fugir há anos, é? Você fez a outra fugir a prestação. Porque só fica viajando. Um outro filho teu, o Juliano, o mais novo, você faz fugir todo dia cedo. Ele vai pro mar e só volta de madrugada. Vai ficar só o Otávio. O único jeito dele ser o herdeiro, não é mesmo? Vá via. O dia tá chegando. Pega o termômetro, encosta numa lâmpada. Ah, precisa? Não chega já esse alho nessa meia pra temperatura subir? Claro que precisa, seu morro. Eu tô suando, pô. Tá fedendo de tanto suor. Agora eu quero ver essa velha botar a gente pra fora comigo nesse estado. O ser não é esse? Ah, ô, Pedro, tá suando muito. É um febrão. Tem certeza que não é fingimento? Pedrinho era o rei de fingir doença pra fugir da escola. Eu nunca fingi doença, tia. Eu não tenho culpa, se eu sou frágil de corpo. Frágil como um paquiderme africano. Eu acho que ele tá com febre. Deve ser gripe de andar pelado na barca de Niterói e depois mentir. Mas se for fingimento, tudo bem, porque não vai no ônibus hoje, mas vai amanhã. A minha madrinha, a mulher que me viu nascer, não acredita em mim? Eu vou-me embora. Deixa eu ver esse termômetro. Não, 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 eu vejo. Eu vejo. É o que quer? Deixa eu ver o termômetro daqui. Ai, meu Deus, esses termômetros modernos são impossíveis de ver. Meu Deus. 43? Eu falei que era sério. É, ele tá estranho mesmo, não é? Eu, eu nunca vi esse menino de meias dentro de casa e depois esse cheiro esquisito. Você minha própria tia duvida de mim? Deita aí, menino. Deita aí, eu vou chamar um médico. Eu não fico mais aqui. Eu tô indo. Não, não, não. Primo, primo, você tá com as pernas fracas. E depois você não vai conseguir pegar um ônibus vestindo só uma calça de pijamas. Deita e fica quieto. Não. Nesse leito, nunca mais não me toca. Vovô, é o senhor? Tá rindo pra mim? Oh, Pedro. Que vovô? O vovô tá morto, Pedro. Vovô, me estende a mão. Não, não, não. Não dá a mão pra ele, Pedro. Não dá. Meu Deus, ele tá delirando. É melhor ir pro hospital. Não, não. É o hospital não que o primo tem trauma. Trauma de quê? É, da, 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 da operação de fimose que a mãe dele mentiu disse cara das amígdalas só quando o médico chegou, ele viu que era outra coisa. Então eu, eu vou exigir urgência do médico. Você sabe exagerar? Agora o médico vem aqui e descobre tudo. E agora? Fico, não exagero, gente. Tava no olho da rua há muito tempo, Paulo. Pode que o médico chegar, você dá dois tiros nele e pronto. Seja lá. Telefone mais caro do mundo e não da linha. Ele não tá conseguindo respirar? Não, titia. Meu Deus, ele vai morrer. Precisa fazer respiração boca a boca. Sai, sai, sai. Vem, vem. Onde é que tu tava? O que te interessa? Tu não tava quieto quando deixaram a porta destrancada? Fica quieto agora também. Teve escondido dentro de um tanque d'água. Agora pelo menos tem guarda, né? Deve estar mais seguro durante o dia. Onde é que tu tava ontem à noite, hein? Me apagaram quando eu acordei tinha mais de quatro aqui. Eu te mandaram, eu sumi, eu ia ficar. Eu aclaro mais vão achar o corpo do carcereiro. Tu matou? Não, mas vão acabar me acusando. Aí tanto faz se eu sou condenado ou não por pedofilia. Vou passar o resto da vida preso. O senhor vem comigo, seu Carlos? Onde? Pode botar. Minhas roupas? Mandaram te soltar. Minha roupas? Minha roupa? I play the streetlight Because there's no place I can go Streetlight It's the only life I know Streetlight There's a thousand parts to play Streetlight Until you play your life away You let the people see Just who you wanna be E cada noite é sangue Just like a superstar Let's have a life display A tinsing masquerade You dress, you walk, you talk You're who you think you are Streetlights Streetlights Oh, streetlights Oh, streetlights Oh, streetlights Oh, streetlights Oh, streetlights Oh, senhor Michele O senhor quer mesmo mudar pra cá? Mas não te mandei trazer as coisas pra cá? Sim, mas é que sei lá, você O senhor ficou tanto tempo sem entrar nesse quarto Mas que eu queria esquecer O malagradecido daquele meu filho fujão Bom, também é só um quarto vazio Que diferença faz, não é, Joana? Ei Ei Não, meu Deus Não é só você Não é, Joana? Cadê? Cadê tudo que estava aqui? Todas as coisas do Marco Antônio que eu mandei guardar aqui nesse quarto? Aquele monte de retrato com todas as fotos que eu não cortei nem arranquei a cara dele. Cadê? Eu não sei, seu Michele. Ela mandou tirar tudo porque queria espaço para a máquina de costura. Ela quem? Dona Ana? Para onde você mandou as coisas dele? Sei lá do que você está falando. Das coisas do Marco Antônio que estavam no quarto dele. Ah, daquele lá que foi embora dessa casa há 15 anos e largou tudo. Aquele monte de foto. Para que você quer saber? Faz anos que você não entrou naquele quarto. Você nem percebeu que há mais de um ano eu fiz uma faxina geral lá. Você jogou fora as coisas do menino? Do menino que vai fazer 36 anos em dezembro. Não quer saber nem de você, nem de mim. Pode até estar morto. Você tem ódio dele. Engraçado. Ele que fugiu desta casa, foi embora. Tem mais espaço que qualquer um. Que aquele quarto parecia um santuário, uma capela, um museu. Marquinho fazendo a primeira comunhão. Marquinho entrando no mar pela primeira vez. Marquinho na festa junina. Primeiro aniversário do Marquinho. É só Marquinho, Marquinho, Marquinho. Marquinho, Marquinho. Chega de você. Chega de você. Fora aí. Fora. Fora dessa casa. Fora. Fora dessa casa. Quando o Edmão Moro virou bandeirante e resolveu fazer a boa ação do dia Ninguém queria que você fosse abusado Homem deprime com essas coisas e depois engorda Principalmente se me castrassem Pra você ver o quanto eu gosto de você Esse é o problema, acho que você gosta mais do que eu imaginava Você e suas fantasias, né? Você acha mesmo que eu fiz a produção inteira só porque você é inesquecível? Tem gente que me acha vaidoso Entra aí, vai, sou sua motorista hoje Você acha que eu vou caber nisso daí? Você já andou nesse carro? Você não é tão grande o quanto pensa Disse isso pro meu joelho Vamos É sério, é só um negócio Não me interessa você morto, ao contrário Eu quero você bem vivo Pra eu te entregar pro italiano Você acha que tem escuta até aqui? Sei lá Se meu tio descobre que você tá viva, ele vai correndo Conta pro Michele Por que você não conta? O que eu trabalho de me entregar pessoalmente? Porque eu só vou conseguir arrancar do velho Tudo que eu quero se eu levar você com um lacinho de fita Então a gente tá indo pro Morro do Pinguim agora Pode ser Eu imagino que você tenha tido uma noite muito difícil dentro do presídio Acho que você já consegue pensar melhor Que é mais fácil arriscar tua sorte com o italiano do que voltar pra lá, né? Você veio me pegar sem nenhum segurança? Sem nenhum segurança A violência só te deixou em cana Não vai parar nem pra um suco? Um suco? O que é que você tá tão bonzinho comigo? Tem um lugarzinho Ali na Niemeyer que eu conheço A Camila Sabe que um presidiário quer fazer depois que a solta Não, espera! Eu não acredito 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 Eu não acredito